O dia de Sária Marceira Uso começa bem cedo, pelas 7 da manhã com a chegada à escola secundária de Alberto Sampaio. Apanhadas de surpresa pela equipe de reportagem do Comité, as gêmeas presentem desde o primeiro momento a nossa presença, apesar de a amorosa congénita de Leber lhes ter já retirado quase a totalidade da visão quando contam com 17 anos de idade. O percurso até à sala de aula é feito com ligeireza no principiar de um dia longo, com a companhia de amigos e professores, entre sorrisos e elogios ajudam a dar cor ao cotidiano de Sária e Marceira Uso. O dia é como nós o fizemos hoje, vimos bem cedo para a escola, deslocámos-nos sem qualquer dificuldade, sabendo que não há nenhum movimento na escola para o bloco onde iremos ter aulas. O curso chama-se técnicas de secretariado. Nós escolhemos esta área porque desde muito cedo em que nós gostámos de comunicar com as pessoas. Nós agora vamos entrar para a aula de Psicologia e depois temos das 05 às 11h35, temos Psicologia, teremos um intervalo de 15 minutos e depois regressamos até ao 1h20 para a aula de Economia. As gêmeas são muito bem dispostas e estão muito bem com elas, lidam muito bem com a diferença que elas têm. E ao nível da turma, a turma soube aceitar muito bem a diferença e ajudam-se muito e estão muito bem integradas. Nós podemos dizer que a integração é total e desde o início. Admiro-as muito porque para além da dificuldade de visão que elas têm, conseguem ultrapassar isso e quando precisam da nossa ajuda nós estamos sempre às alas. A coragem que elas têm em confiar em nós, acho que são muito corajosas e conseguem enfrentar o dia-a-dia com facilidade. Terminadas as aulas e saboreado o almoço na cantina da escola, a tarde de Sara e Marcia Araújo fogem à rotina com a visita de estudo ao ACT da sua cidade de sempre, Braga. Os minutos vão passando e o momento alto do dia está próximo. As seis da tarde trazem consigo a chegada à pista do Estádio Municipal 1º de Maio em mais uma página no trabalho diário por uma paixão que começou por acaso e que se tornou num sonho capaz de chegar aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Foi no nosso quinto ano que surgiu as oportunidades de começar a correr e nós corríamos na escola, nos cortamatos escolares. O primeiro dia que nós chegámos aqui foi um dia muito emocionante para nós porque nós não tínhamos a noção do que é que era uma pista. Quando eu experimentei pela primeira velocidade, foi para as 50 metros e disse sim, não, parou. Isto é o que eu quero para a minha vida. Eu quero andar por aí a sprintar e as primeiras provas de 100 metros, aí foi a minha decisão total. Elas estão a treinar neste momento os 5 dias por semana, embora haja dois dias que são mais fortes em termos de trabalho de resistência, de potência aeróbica e na aeróbica. Há um dia que é um pouco mais brando, que é mais o relaxamento e os outros dois dias são mais técnicos, que é porque a preocupação tem que ser e uma vez que elas correm com guias, sim, as perspectivas são, a Márcia já tem neste momento o mínimo, esse campeonato da Europa que é em Berlim, em Agosto. A Sara, possivelmente, também já teria feito a marca se não tivesse uma pequena lesão no pé, que está há duas semanas sem treinar, mas ainda temos muito tempo. Até hoje a prova que me marcou mais foi, sensivelmente, a minha primeira internacionalização no Mundial de Júniors na Suíça, em Nautuil, onde estava tudo magnífico, eu estava a vibrar com aquilo, eu estava a aquecer e sentia o país todo, todo na minha cabeça, eu só ouvia, tipo, a minha cabeça só dizia Portugal, Portugal, Portugal. Temos a ambição de chegar ao Campeonato da Europa este ano em Berlim, acho que vai ser uma experiência muito boa e toda a gente sonha com isso, mas o grande, grande objetivo para nós é Tóquio 2020, os Jogos Paralímpicos. Confesso que já sonhei com um estádio cheio, com toda a gente a bater palmas, mesmo não falando português, e sentir o apoio de pessoas que realmente sabem e que querem apoiar o desporto adaptado, eu posso falar por mim, um dos meus objetivos de vida é mostrar que não é uma pequena limitação que nos vai impedir de sonhar, que nos vai impedir de fazer aquilo que nós mais gostamos, e o objetivo claro deste grupo de trabalho, do Clube Atletismo Brácara, é tirar os jovens de casa e mostrar-lhes o desporto, mostrar-lhes o atletismo, mostrar-lhes que nada é impossível. Os impossíveis só acontecem para quem não sonha, e para quem sonha não há impossíveis, porque nada é impossível. O foco na ambição de chegar longe não se perde nem por um segundo, nas duas horas de treino. E depois de múltiplos superintes e acelerações, a noite chega em família com a companhia da mãe Paula e do irmão Hélder. As medalhas são já muitas e outras mais estão para vir. Um percurso longo a percorrer com a esperança paralímpica de voar bem alto em Tóquio 2020. Sara e Márcia estão determinadas em superar todos os obstáculos com a motivação de concluir com vitórias às etapas que surjam pelo caminho. O futuro será risonho e a mensagem transmitida é já de pura inspiração para milhares de jovens e adultos, muito para além dos limites da cidade de Braga. É único, porque eu sempre disse a toda a gente, se há pessoas que eu tenho orgulho, são elas. Porquê? Porque não é fácil o problema que elas têm, as dificuldades que elas passam todos os dias, porque elas basicamente não vê, elas dão um passo, elas não sabem onde estão a meter o pé. e isso para mim, tipo, vê-las viver, vê-las conseguir os maiores objetivos, isso para mim é fantástico. E acho que elas têm uma força de viver que é impressionante. Obrigado. 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 Obrigado.